Um acidente por volta de 11h10 da manhã aqui na linha do metrô de Teresina, precisamente aqui nas proximidades do balão do cemitério São José. O homem, identificado apenas como Xande, foi colhido pelo metrô neste ponto aí em que o nosso cinegrafista mostra a imagem. Este homem, segundo testemunhas, seria uma pessoa usuária de droga que fica aqui nessa região do cemitério São José. São pessoas que utilizam aqui essa área, esse corredor aqui do metrô, exatamente para fazer o uso de drogas. E policiais que ficam aqui próximos da linha do metrô, aqui no cruzamento, fazendo o controle do trânsito, principalmente no momento em que o metrô passa neste local, dizem que essas pessoas são vistas constantemente aqui nesta região. E hoje pela manhã, este homem teria entrado na frente do trem quando mesmo vinha no sentido da estação Matinha e acabou sendo colhido pela composição pelo trem do metrô de Teresina. O Nanáia vai mostrar aqui de longe aquela caixa que não podemos mostrar a imagem mais próxima. Até por uma questão, queria que o Nanáia se afastasse um pouco mais de lá, não mostrasse essa imagem. Naquela caixa ficou um membro da vítima. O sargento Marques, do primeiro BPM, foi um dos primeiros a chegar aqui neste local. Em que região essa vítima foi atingida, sargento? Bom, chegando aqui no local, a vítima ainda estava com vida. Porém, foi decepado os dois membros inferiores, as duas pernas. E ficando no local, o tronco, as duas pernas e esse pé que aí se encontra foi arrastado ainda por uns 150 metros, até aqui este local. Pessoas disseram que ele entrou na frente do trem. O senhor sabe que circunstâncias aconteceu essa colisão? Bom, a gente sabe que é comum aqui nessa região, pessoas consumirem drogas e outros álcool. E nesse trecho aqui da linha do metrô. Então, acredito eu que ele devia estar possivelmente alcoolizado ou mesmo drogado. E no momento em que o metrô se aproximou, ele não deu tempo de ser atirado do local. Então, essa vítima foi levada ainda com vida para o hospital? O Raimundo. Exatamente. Ele estava em choque, porém ainda com vida. Diga, Madeu. Olha, olha, a gente acaba de receber a informação triste do HUT que esse rapaz, o Edilson Vieira Souza, de 31 anos, ele deu entrada lá no HUT, mas quando estava sendo levado para o centro, teve os membros inferiores destroçados, quando estava sendo levado para o centro cirúrgico, ele acabou falecendo. Não resistiu aos ferimentos e morreu. Então, Edilson Vieira Souza, infelizmente, a notícia é essa, que acaba de chegar do HUT, Raimundo, da assessoria de lá, que ele faleceu. Infelizmente. Esse já é o segundo acidente envolvendo o metrô de Terezina em 2009. O primeiro, felizmente, foram apenas danos materiais, mas esse, infelizmente, acabou resultando na morte desse rapaz. Eu só queria que o Nanai mostrasse aqui que nesse ponto aqui, nesse cruzamento aqui, é grande a movimentação de pessoas. É um local em que passam muitas motos, muitas bicicletas, muitos veículos e acaba não sendo possível, muitas vezes, os condutores do metrô verem essas pessoas que, às vezes, até de forma irresponsável ou displicente, entram no meio da composição aqui para fazer essa travessia. Podemos observar que as cancelas aqui, já há um certo problema. Sargento, essa cancela aqui funciona? É, isso aí fica a cargo do pessoal do trânsito. Eu acredito que esteja com problemas. A gente percebe que apenas um guarda ali faz o controle do trânsito na hora que o metrô chega. E esse corredor aqui é aberto, já não há mais como fazer o controle das pessoas nessa área aqui onde circula o metrô. Ou seja, é mais um ponto de perigo ao longo da linha férrea do metrô de Terezina, que acaba resultando nesse tipo de ocorrência e hoje, infelizmente, com uma morte, com uma vida que acabou sendo tirada de forma trágica e, claro, chocando as pessoas que acabam vendo e acabam sabendo de eventos como esse. Amadeu. Olha, Raimundo Lima, obrigado, Raimundo Lima. Deixa a imagem lá, deixa a imagem lá com o Wilson. O Wilson está lá? O Wilson Soares com as imagens lá? O Wilson está lá. A questão é a seguinte, isso. A questão é a seguinte, Raimundo. O que a gente está vendo aí? A cancela não está funcionando? Os guardas que estão fazendo aí... Olha, tem um senhor até caminhando aí na linha do metrô. Eu sei que tem uma mureta de um lado e do outro aí, mas quando chega no cruzamento com a rua, aí a mureta não vai, não tem mais a mureta. Então as pessoas podem perfeitamente passar aí sobre a linha do trem, que foi o caso desse rapaz que morreu.